O professor, ele tem que saber que ele vive dentro de um contexto. Um contexto onde nós temos problemas climáticos, que pode ameaçar a vida do homem no planeta. Nós temos problemas que envolvem nações em relação a guerras, a domínio de território. Então, o aluno, ele vem preocupado com essas informações para a sala de aula. O professor de História, na minha concepção, na minha visão, ele tem que estar antenado também com os problemas do presente, entender como que ele pode mostrar para o aluno que essas informações que são veiculadas constantemente podem ser melhor contextualizadas. A história serve para isso. Mostrar para o aluno uma visão um pouco mais aberta de disciplina. A história não lida só com o passado, mas tem que também trabalhar com essas questões planetárias. O meio ambiente, a sexualidade, a ética, tudo isso envolve o contexto do professor de História na atualidade. E aí